Música Bendito seja Deus Bendito seja Deus Bendito seja seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o seu sacratíssimo coração Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima Bendita seja a sua santa e imaculada Conceição Bendita seja a sua gloriosa Assunção Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe Bendito seja São José, seu castíssimo esposo Bendito seja Deus, nos seus anjos e nos seus santos Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe 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 Mã